E que ciclista agora, mais essa, pois é, mais essa, e nunca é tarde pra começar, não precisa ser na terça, na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, comece quando você puder, nunca é tarde, não espere o dia certo, a hora certa, o momento certo, comece a hora que der pra começar, e agora eu tô começando aqui na sala de casa, acabei de me trocar, tô super animado, vou um dia, já começa a doer tudo, já não vou mais, mas tá tudo bem, tão aí com força de vontade, querendo começar. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito incrível, assista isso daqui agora. O peso, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 99 quilos e 500 gramas, meu Deus, vamos ver a reação do meu avô. Eu vou andar de bicicleta. Ah, tá de bicicleta? Eu vou, eu vou ir andar. Ah. Vou dar o primeiro passo ao sucesso, à vitória, aos 55 quilos off. Tá entendendo é nada, né, avô? Mas tá bom, vou ir que eu não vou perder muito tempo, não, que senão eu fico atrasado. Só queria saber, cadê a Elza? Ah, já tô escutando alguém por aqui. Tô escutando alguém por aqui, hein? Oi, Elza. Dona Elza. Ajuda o meu trem só, porque eu não aguento que eu sou assim. Ajuda. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, minha bike tá aqui, prontinha, pra ir dar um rolê. Não dá tempo de chuva, certo? Trouxe até um negócio aqui pra encher de água, que eu já tinha também. Ah, eu já fui ciclista, durante uma semana. Aí não deu certo o meu projeto, eu abandonei. Mas agora ela tá de volta. Agora ela tá animada, hein? Sem desculpinha, né, pessoal? Para de desculpinha. Deixa eu ajudar a Dona Elza aqui. Daqui a pouco já vou encher esse trem aqui pra nós começar a tocar marcha no projeto. E aí, Dona Elza, vamos lá? Bom, tô pronto. Bora lá. Andar uns 15 quilômetros aí. Acredito que todo dia, andando uns 15 quilômetros, vai me ajudar muito nessa fase de emagrecimento. Principalmente agora, que se eu conseguir conciliar também, junto com tudo isso, uma academia, uma boa alimentação, eu vou conseguir fazer uma transformação na minha vida. E eu acredito que tudo começa no primeiro passo. E eu gostaria de registrar isso tudo aqui pra vocês. Pra que se de alguma forma ou de outra eu incentivar alguém a também tomar as suas atitudes, a também tomar as suas próprias decisões, tudo dá certo. E aos poucos todo mundo fica bem. Não é não? Então bora lá, torçam por mim. Me motivem. Me manda um mensagem. Caio, você foi andar de bicicleta hoje? Caio, você tá emagrecendo? Você tá comendo direitinho, Caio? Cobra mesmo, fala mesmo. Porque é necessário esse apoio de vocês. E eu agradeço demais. Porque vocês estão sempre juntos, estão sempre dando conselho. Estão sempre brincando com a gente. Eu agradeço demais. Todo esse feedback de vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, pessoal? Rapaz, eu tô só no pedal ainda. Eu fiz três vezes esse percurso que eu tô fazendo aqui agora. Já é a terceira vez. Tô voltando pra casa já. É cinco KM. É cinco, não. É. Acho que é cinco KM pra ir. Cinco pra voltar, se eu não me engano. Dá um pouco menos. Dá uns quatro KM. Mas eu fiz de trevo a trevo. E foi insano, velho. Tô cansadão. É, insano sim. Faz tempo que eu não pratico nada, nada, nada. Deixei de ir na academia, deixei de andar de bike. Desde julho, quando tudo começou a dar certo. Nas redes sociais aí. E agora eu penso nesse compromisso de voltar. Voltar com tudo, velho. E foi bem cansativo. Porque o corpo deu aquela desacostumada, né? E aí, foi bem cansativo. Mas valeu a pena. Não tenho dúvida. Na primeira, quando eu fui, quando eu tava voltando. Mais uns dois KM pra frente ali. Começou a cair uma água, velho. Uma chuva. Tá um tempão aqui, meio fechadão, sabe? Começou a cair uma pé d'água aqui. E aí, eu falei, putz, merda, cara. E molhei tudo. Eu falei, ah, vou fazer só uma. Aí, eu acordei pra vida. Eu falei, que só uma o quê, velho? Vamos voltar pra trás. Vamos na chuva mesmo. E logo ela já passou. Abriu esse sol maravilhoso. Essa vista maravilhosa. Esse céu maravilhoso. Maravilhoso que isso não tem preço, né? Olha, a minha cidade aqui, ela não tem muita coisa assim, sabe? Mas o pouco que tem, se você souber aproveitar bastante, você vai ver que é lindo, sabe? Essa entrada da cidade, assim. Esse céu maravilhoso que faz aqui, ó. A gente pega cada pôr do sol lindo aqui. Vou ter a oportunidade de registrar pra vocês, ó. Aqui a gente tem um morro também maravilhoso, também com várias paisagens lindas. E eu nem sei como é que tá saindo o áudio desse vídeo, mas vocês podem ver o quanto é bonito. O quanto é bonito tudo isso. O quanto é prazeroso. Tudo isso daqui, ó. Chegamos, gente. Chegamos. Foi completado aí o percurso. Chegamos. Com a paz. Tô um porro cansado. Vem, cara. Vem. Você viu aquele homem? E de São Paulo, na parecida do norte. 500 quilômetros. É. Sozinho, hein? Sozinho. É, não devia fazer isso, andar sozinho. E se quebra uma bicicleta. Um não pode ajudar o outro. É. Fez loucura, viu? Loucura. Meu Deus do céu, olha, rapaz. Eu fui daqui na parecida do norte. Que? Viu? É. Fala. Tirei o microfone aqui, tava de microfone. Foi de carro, né? Não sei se o áudio tava bom ou ruim. Mas eu vou te contar. Ó. É longe. Uma puxada dura, viu? É longe. Se eu não me engano, nós fomos e voltamos no mesmo dia. Não tô lembrado. É. Nós não pôsemos lá. No mesmo dia? Víamos pôsar aqui, então. Será? Será? Pergunta pra vó lá. A vó sabe? Ela lembra. Tô sem o aparelho. Por que tá sem? Ela caiu, a sua vó. Eu tô sem o aparelho. Tomei boio. Faz tempo. Pergunta pra ela lá. Qual a pergunta? Se nós fomos na parecida do norte? Aguento, hein? Olha. É. Se nós fomos e voltamos no mesmo dia. Se foi e voltou no mesmo dia. Viu? Fala aí, pessoal. A bike pra aguentar. 99 quilos, meus amigos. Pera aí e pergunta pra ela. Você está achando que é o quê? Qual que é a bicicleta? Rapaz do céu. Ô, dona Elza. O vó quer saber lá. Quando você foi na parecida do norte, você foi de a pé ou foi de trem? Não, eu fui de bicicleta. Agora eu só vou passar aqui. Eu vou ir de patinete. Ai, gente. Deixa eu guardar. Nossa bike. Que daqui a pouco a gente tem que fazer mais vídeo, né? Daqui a pouco tem que dar continuidade às atividades. Fazer a nossa live. Hoje tem uma novidade na live. Tem novidade hoje, é? Hoje tem coisa legal na live. Nós vamos fazer uma brincadeira com o vovô hoje. Testar a memória do vovô. Gente, olha. Vou falar pra vocês. Estou cansado. Estou cansadão. Está doendo. Mas estou feliz. Estou feliz porque... Eu... Olha. Eu arrumei essa bicicleta desde a segunda-feira passada pra mim começar a andar. Desde a segunda-feira passada. Hoje é terça. É, se bem que eu tive um probleminha com o covid, né? Teve todas essas coisas aí, né? Que foi impossibilitando, né? Mas, mesmo assim, era pra mim ter se movimentado. E eu fiquei postergando, postergando, postergando. Então, pessoal, quando a gente tem que traçar um objetivo, uma meta, alguma coisa, meu, enfrenta. Vai ser difícil? Vai. Eu estou dando o primeiro passo aqui agora, mas é um primeiro passo de muitos outros passos que eu vou ter que dar. Tem alimentação, tem academia, tem tudo num trabalho, né? Não só isso. Não é só você andar de bicicleta. Não é só você fazer academia. Não é só você comer bem. E o teu emocional? Se você não tiver uma mente bem estável, né? Se você não tiver uma mente preparada pra aceitar uma boa alimentação, você vai sofrer demais com aquilo. Por mais que você esteja comendo coisas boas, você vai estar triste. Porque você quer comer coisas ruins. Então, eu vou ter que fazer um trabalho por completo, né? Não é só isso. Ah, faz academia, faz atividade física e come bem. E a cabeça? Tem esse trabalho também. Às vezes, poucas pessoas falam sobre isso. Mas é importante também você entrar em alinhamento com a tua cabeça, primeiramente. Porque a tua cabeça mudando, sabe? Tudo aqueles velhos hábitos, incluindo novos hábitos, você fazendo essa reprogramação, né? Que começa aqui, na sua cabeça. Aí sim, as coisas começam a dar certo. Mas foi isso. Tô bem cansado. Vou mandar esse vídeo aí pra vocês acompanharem agora à tarde. Já fiquei meio que assim de comprar uma GoPro. Se eu conseguir alguém que dê de presente, eu vou ficar muito feliz. Mas se não der, eu vou lutar bastante pra comprar essa GoPro. Porque vai ser bem legal. Eu vou poder fazer outras atividades e filmar também de um outro jeito. Eu acho que uma GoPro vai cair muito bem pro que a gente faz aqui. É melhor do que o celular. Então, acredito que uma GoPro cai muito bem pelo que a gente faz aqui. Então, vamos ver. Vamos ver certinho. Mas eu acho que eu vou comprar uma GoPro. Eu acredito que sim, hein? Vamos esperar aí os próximos capítulos. Mas hoje foi bem legal. E obrigado a cada um de vocês por participarem de tudo isso daí. Bom, tô indo tomar um banho, se arrumar. Porque 8h30 a gente tem um encontro marcado aqui, né?